Entendimento do STJ que envolve concursos públicos deve virar lei. Aprovados dentro das vagas deixam de ter expectativa de direito e passam a ter garantia de tomar posse. Ocupar um cargo público se tornou um objetivo para muitas pessoas. De uma forma ou de outra, mais estabilidade. Hoje na parte privada a gente não tem tanta estabilidade, não tem uma certeza do nosso futuro. Na serviço público, com certeza a gente votará isso. E a disputa está cada vez mais acirrada. Até pouco tempo atrás a gente tinha 5 milhões de pessoas fazendo concursos públicos no país. Hoje já se fala em 11 milhões de pessoas que buscam o governo como patrão. De acordo com o Ministério do Planejamento, de janeiro de 2003 a julho de 2009, o Poder Executivo Federal autorizou a criação de 160 mil vagas a serem preenchidas por concurso. Nesse mesmo período, houve um aumento líquido de apenas 57 mil servidores públicos. A diferença entre os números pode ser explicada pelas aposentadorias, pela rotatividade nas carreiras menos atrativas e principalmente porque nem sempre as vagas autorizadas são completamente preenchidas. Esse último fato leva centenas de candidatos aprovados dentro do número de vagas à Justiça. Este advogado já atuou em favor de candidatos que não se conformaram em ter a expectativa frustrada. Tratava-se de um mandato de segurança impetrado lá no Amazonas, contra a não nomeação dos impetrantes candidatos aprovados dentro do número de vagas para um concurso de cirurgião dentista pelo Estado do Amazonas. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas denegou a segurança, entendeu que os impetrantes não tinham direito porque, no entender do tribunal, passar dentro do número de vagas gerava apenas uma expectativa de direito. E, em face disso, os impetrantes, candidatos aprovados dentro do número de vagas, entraram com o recurso ordinário em mandato de segurança, que chegou à apreciação do STJ. Aqui, no Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência garante direito de nomeação aos candidatos aprovados. Segundo os ministros, as convocações devem estar de acordo com o número de vagas previstas no edital. O concurso representa uma promessa do Estado. Uma promessa que há de ser cumprida, rigorosamente cumprida. A partir daí, o Superior, então, passou a entender também que o candidato aprovado dentro do número de vagas, ele não tem uma expectativa. O que ele tem mesmo é direito. E direito à nomeação. Esse entendimento deu origem a um projeto de lei que já foi aprovado no Senado Federal. O texto determina que sejam feitos cronogramas de nomeação nos editais de concursos públicos. Esse projeto do senador Marconi Perilho estabelece que a instituição, o órgão público, ao abrir o concurso, tem que ter, estabelecer o número de vagas, o prazo de validade e tem que ter dotação orçamentária para essas contratações e dentro da lei de responsabilidade fiscal. E necessariamente obriga a contratação. Portanto, acaba uma possibilidade que as pessoas tinham de direito e cria efetivamente um direito na contratação daqueles que passarem no concurso. O projeto pode significar mais garantias aos concurseiros e um alívio no número de recursos que chegam ao judiciário. No entanto, a alteração na lei poderá diminuir o prazo de validade dos concursos e a oferta de vagas. É melhor do que ter o Instituto do Cadastro Reserva. O Cadastro Reserva é uma forma que o administrador público, o dirigente de órgão de entidade, encontrou para não informar o número de vagas e, com isso, burlar as decisões dos tribunais superiores e do STF. É melhor que você tenha menos vagas informadas ali no edital, que agora a lei obriga que você diga qual vai ser o número de vagas, e chame esse número de vagas e possa até ir além, como tem acontecido muito. Quem dedica horas e horas ao estudo, torce pela aprovação do projeto, que agora aguarda análise no plenário da Câmara dos Deputados. Eu acho que é muito importante, vai beneficiar os alunos, porque eles vão ter a certeza de que se passarem dentro do número de vagas, eles vão ser chamados. Antigamente tinha aquela incerteza. Para mim, que sou concurseira já há dois anos, eu acho que vai ser ótimo, porque antigamente nós tínhamos somente a expectativa do direito de ser chamado. Para falar mais sobre esse assunto, nós conversamos agora com o professor e advogado atuante em ações judiciais de concursos públicos, José Vânio Sena. Obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão, professor. Pois não, bom dia. Professor, como o senhor vê essa decisão do STJ? Veja bem, o STJ veio a cobrir uma omissão do legislador constituinte, onde que na Constituição deixaram de colocar o direito do candidato ser nomeado, se classificou dentro do número de vagas. Então, é uma decisão que veio de frente com o anseio da comunidade de concurseiros, porque ocorria muitas vezes da administração pública abrir o concurso e não nomear sequer o primeiro classificado naquele concurso. Nós fomos às ruas ouvir perguntas de pessoas. Vamos ver a primeira? Pois não. Meu nome é Marcelo Tutida. Eu gostaria de saber se é certo o cadastro de reserva. O cadastro de reserva, ele não devia existir. Ele está sendo um subterfúgio para a administração pública abrir concurso e ficar desobrigada de nomear sequer o primeiro classificado no concurso. O cadastro de reserva, ele infelizmente está previsto no artigo 11 do decreto 6944 de 21 de agosto de 2009 e a tendência dele é ser banido em legislação posterior, porque é inconcebível a administração pública abrir concurso e ficar desobrigada de nomear sequer o primeiro classificado naquele concurso. Ou seja, o melhor é esse entendimento do STJ que obriga a administração pública a nomear todos os candidatos classificados dentro do número de vagas do concurso. O senhor acredita que os órgãos públicos, quando abrem os sueditais, e com essa decisão do STJ, esses órgãos podem passar a diminuir o número de vagas como uma forma de burlar, de não ter que chamar todos os candidatos, ou isso também pela decisão do STJ não seria legal? Veja bem, a administração pública, ela abre o concurso com aquele número de vagas de sua necessidade. Então, se ela passar a abrir concurso com o menor número de vagas, ela vai estar deixando de completar aqueles cargos, ela vai ficar deficiente, porque é na sua estrutura. Ok. Vamos ouvir outra pergunta? Vamos lá. Tiago Souza, quando uma instituição lança o edital, já existe um orçamento para pagar o salário desaprovado dentro do número de vagas? Já existe. Quando a administração pública abre o edital, já existe a dotação orçamentária, apesar de que alguns editais remetem a ter algum artigo do edital, remetendo ao direito de posse apenas na existência dos recursos, mas geralmente quando a administração pública abre um concurso, existe já a dotação orçamentária e se você passou dentro do número de vagas, candidato e não foi nomeado, você pode pedir até uma indenização contra esse órgão público. Quais são os pontos mais polêmicos na legislação em concurso público? Os principais são limitação indevida de idade, limitação de estatura, exigência de requisitos de escolaridades. Muitas vezes um concurso abre um edital, exige uma escolaridade que a própria lei que criou o cargo não faz exigência daquela escolaridade. E sem falar da avaliação psicológica, que foi o perfil profissiográfico, foi banido dos concursos federais através desse decreto 6.944 de agosto, recente. Vamos ouvir mais uma pergunta? Vamos lá. Maria Eugênia Mello, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se eu passar no concurso na área federal e na área estadual, eu posso tomar posse nos dois ao mesmo tempo? Acredito que não havendo sobreposição de horário. E se os caixas são distintos, então, a meu ver, você pode sim exercer os dois cargos. Agora, apesar de que isso é dispositivo constitucional e é um assunto que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. E o candidato aprovado que tomar posse, ele pode ser impedido de tomar posse por alguma restrição criminal, restrição cível? Essas vedações de impedimento de posse do candidato, por algum motivo de constar no cadastro da Serasa, no SPC, ou possuir um inquérito policial em processo de investigatório, ou uma ação não transitada em julgado, todos esses assuntos não podem impedir a posse do candidato. Inclusive, se esses motivos retardarem a sua posse, mais tarde ele pode entrar com a ação pedindo, inclusive, uma indenização calculada nas parcelas deixadas de serem auferidas no valor da remuneração do cargo. Professor Senna, muito obrigada pelas explicações e pelos esclarecimentos prestados aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade.